Agora vamos falar de um assunto que vira e mexe, nós comentamos aqui no início do programa, a importância de perdoar. Sabia que hoje é o dia oficial do perdão? Isso mesmo, o dia 30 de agosto foi definido por lei, sancionada no ano passado como o dia nacional do perdão. E para falar sobre esse ato, nós recebemos a psicóloga Juliana do Nascimento. Juliana, obrigada pela participação, fique bem-vinda, bem à vontade na nossa casa, uma boa tarde. Boa tarde. Olha só, a importância de falar sobre esse ato de perdoar, de ficar bem consigo, com as outras pessoas, de tocar a vida para frente. Verdade, perdão é uma palavra pequena, curta, mas com uma profundidade inimaginável, eu acho, porque quando a gente fala de perdão, a gente fala de algo interno. Então o perdão, ele vem de dentro para fora e perdoar, ele passa pelo auto-perdão. Sem auto-perdão, sem a gente entender e conhecer as nossas limitações, a nossa história, dificilmente conseguimos incluir um fato na nossa vida. E o perdão, ele parte da inclusão, de que aquele fato aconteceu. É a questão do aceitar. Do aceitar, porque não é possível mudar as coisas. Não existe aquela tecla no computador, editar, voltar, né? Ou deletar. Ou delete. Na vida não existe. Então, todas as situações que acontecem na nossa vida, elas têm um propósito de evolução. E nós somos seres evolutivos e estamos aqui para evoluir. Então o perdão, ele nasce da auto-aceitação. Auto-aceitação do quê? De como eu me feri diante do que o outro me fez. Então, quando falamos em auto-perdão, estamos falando em realmente a gente se perdoar por como ficamos magoados diante de uma situação que outrem nos fez. Porque não podemos perdoar uma outra pessoa. Somente os nossos sentimentos. Pois é, porque as pessoas ficam esperando muito que seja se dado o perdão, que venha o perdão, ou que tenha que perdoar outra pessoa. Mas não é bem assim, não funciona se a pessoa não entender isso dentro dela. É isso? É isso. Porque assim, se nós temos e estamos num processo, por exemplo, nós o tempo todo estamos fazendo algo que pode ferir alguém. A Fabiana, quando convida a Juliana, a TV, quando nos convida para estar aqui, deixou de convidar outras pessoas. Este é um ato que pode ser que alguém se magoe. Sim. Um exemplo muito simples e objetivo. Então, o tempo todo, todas as nossas escolhas podem ferir alguém. Sim. Então, o que nós precisamos é muito autoconhecimento para que possamos fazer as escolhas certas e para que possamos entender que o outro é um ser imperfeito, tanto quanto nós. Então, quando conhecemos e reconhecemos a imperfeição de todos os seres humanos, inclusive nós, a gente pode entender aquele fato, incluir e seguir. Porque o que é o perdão é a sequência da vida. A vida continua. Fatos muito dolorosos acontecem, mas a vida continua. Continua como? Feliz. O perdão é o... Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Quer dizer, se quiser fazer essa escolha, tem que fazer essa escolha. Exatamente. A escolha do seguir é a escolha da felicidade. Nós queremos ser felizes. E nós nascemos para ser felizes. Mas quando nós estamos presos no passado ou em algo que nos magoa, isso faz com que a gente não possa prosseguir e a gente não possa atingir um grau de felicidade e de paz na alma. Júlia, por que as pessoas têm dificuldade de se auto-perdoar ou de lidar com o perdão? Tem pessoas que realmente nem param. A gente escolheu fazer essa reflexão hoje porque as pessoas às vezes veem essa palavra perdão como algo religioso. Não param para perceber a importância desse ato. Mas por que é tão difícil parar para pensar nisso ou para realmente se perdoar? Olha só, interessantíssimo. As pessoas não são más. As pessoas são boas. Mas elas tiveram histórias, experiências, movimentos familiares, fatos na vida que aconteceram. E isso faz com que elas desenvolvam comportamentos que às vezes não são saudáveis nem para elas. Comportamentos agressivos, decisões, impulsividades. Então, isso faz com que elas hajam de uma determinada forma. Então, a única forma de conseguirmos atingir um nível de perdão e atingir um nível de tranquilidade é a gente reconhecer que as outras pessoas não são más. E que elas fizeram porque era o que elas sabiam fazer. Era o melhor que elas sabiam fazer. Por que eu me magoo quando alguém faz algo? Isso é meu. Então, como resolver autoconhecimento? Toda vez que eu me conheço, eu posso respirar, posso me concentrar no que aconteceu e seguir. O exemplo que você deu, a gente pode até seguir, né? Convidei a Juliana para estar aqui hoje e não convidei outras milhares de psicólogos. Outras pessoas que trabalham com esse tema também, não só psicólogos. Mas, enfim, e aí a pessoa está lá magoada com a gente. Mas a gente nem sabe, né? Nem sabe. Então, nós não temos realmente nenhuma culpa. Essa palavra também é muito forte. Mas, assim, a pessoa tem que ou entender que realmente existem números profissionais, né? Ou saber, talvez, assim, por que eu não fiz bem o suficiente, né? A pessoa... É esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento, entender, assim, ter muito amor próprio. Porque quando eu me amo, eu consigo seguir. Mesmo sem estando aqui ou não estando aqui, continuando casada ou me separando. Esses são fatos que acontecem. Então, o perdão, ele está vinculado diretamente a amor próprio, a autoestima, que são fatores fundamentais para que a pessoa consiga atingir. Porque o fato não muda mais. Juli, e verbalizar, né? Claro, a gente falou que a gente tem que trabalhar com a gente, a gente se perdoar. Mas, pedir perdão é muito bom. Ouvir alguém te pedindo perdão tem muito bom. Como é que vocês trabalham isso, né? No consultório, um pouquinho, assim, do que a gente podia falar de uma prática para a pessoa aprender a lidar com esse perdão? Então, para que a gente possa aprender a lidar com o perdão, primeiro, você precisa identificar a mágoa. Se existe mágoa, existe necessidade de incluir algo. Então, um movimento bem forte é aquela, assim, eu não falar sobre o assunto é mágoa. Negar o assunto é mágoa. Toda vez que falar sobre o assunto e surgir uma emoção, algo negativo que tranca, ou muito choro, ou totalmente segurar o choro, também precisa ser olhado para isso. E algumas frases que as pessoas falam, Deus está vendo. Quando você fala Deus está vendo, quer dizer que você está jogando para aquela pessoa uma culpa. Então, quer dizer que quem é a mágoa é sua, não é da pessoa. Ah, Deus está vendo, a Fabiana convidou a Juliana. A mágoa é sua, não é do processo. Então, a única forma de conseguirmos atingir uma felicidade na vida é identificar aonde nós temos dor. Então, a gente sempre fala, enquanto psicologia, eu também sou coaching, que é identificar a mágoa. Existe mágoa, existe dor, aquilo me incomoda? Então, olha para isso. E a gente tem uma... Nós seres humanos temos uma vida muito corrida. E o que nós fizemos naturalmente? Passamos por cima. Fizemos de conta que nada está acontecendo e vida que segue. Mas é importante parar, refletir, olhar para as coisas e incluir. Temos nas constelações familiares uma fala muito importante que a gente sempre diz, Foi como foi. É uma frase que ajuda muito. Você olhar para o fato e dizer, foi como foi. E agora vamos para a frente. Vamos para a frente, vida que segue. Tá certo, Juliana. Muito obrigada. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço. É pouco para o tamanho do assunto. É muito para a televisão, mas é pouco para o espaço que necessita. Mas eu acho que plantamos pelo menos uma sementinha em cada um para pensar um pouquinho sobre isso, sobre a sua vida. Obrigada pela participação. Gratidão. Muito obrigada. Gente, lembrando que hoje 15 para as 9 tem a superprodução Jesus aqui na tela da RIC TV Record. Você não pode perder. E para você que está em casa, um beijo no coração. Obrigada pela participação sempre e pela audiência. Não esquece que amanhã tem mais. Ver mais sexta-feira cheia de atrações aqui na RIC TV Record. Um beijo. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri